Eu tô virado por uma mulher da rua Passei um mês sem carinho e sem amor Porque você me deixou, assim eu não vou ficar Pode chorar, pode sofrer Pode implorar, eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer Pode implorar, eu não volto pra você Eu te avisei, meu amor, eu confesso É quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Eu te avisei, meu amor, eu confesso É quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Pode chorar, pode sofrer Pode implorar, eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer Pode implorar, eu não volto pra você Eu tô virado por uma mulher da rua Meu amor, a culpa é sua, eu cansei de te avisar Passei um mês sem carinho e sem amor Porque você me deixou, assim eu não vou ficar Passei um mês sem carinho e sem amor Porque você me deixou, assim eu não vou ficar Pode chorar, pode sofrer Pode implorar, eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer Pode implorar, eu não volto pra você Eu te avisei, meu amor, eu confesso É quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Eu te avisei, meu amor, eu confesso É quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Pode chorar, pode sofrer Pode implorar, eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer Pode implorar, eu não volto pra você Pode chorar, pode implorar, eu não volto pra você Essa menina tá muito assanhadinha Se engraçando pra meu lado, vou dar uma prontadinha Está achando que eu sou fraco demais Se liga aí gatinha, vou mostrar como é que faz Essa menina tá muito assanhadinha Se engraçando pra meu lado, vou dar uma prontadinha Está achando que eu sou fraco demais Se liga aí gatinha, vou mostrar como é que faz Tu tá me provocando, menina não se esqueça Quem me provoca é procurar pau pra cabeça Eu já tô no clima, vamos ver se aguenta No lugar de açúcar mamãe passou com pimenta No lugar de açúcar mamãe passou com pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passou com pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta Tu tá me provocando, menina não se esqueça Quem me provoca é procurar pau pra cabeça Eu já tô no clima, vamos ver se aguenta No lugar de açúcar mamãe passou com pimenta No lugar de açúcar mamãe passou com pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta Aquequeque de pimenta novinha, quer experimentar pode vir Uhul, 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 uhul Pra meu lado, vou dar uma aprontadinha Estão achando que eu tô fraco demais Se liga aí gatinha, vou mostrar como é que faz Tu tá me provocando, menina não se esqueça Quem me provoca é procurar pau pra cabeça Eu já tô no clima, vamos ver se aguenta No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta Tu tá me provocando, menina não se esqueça Quem me provoca é procurar pau pra cabeça Eu já tô no clima, vamos ver se aguenta No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta No lugar de açúcar mamãe passou por pimenta Eu fui panhar cacau e escorreguei caí Esta lambada é boa, feita no Icarapana Nidete vai panhar cacau, eu vou, vou panhar cacau César Roberto onde está que não chegou Nidete vai panhar cacau, eu vou, vou panhar cacau César Roberto onde está que não chegou Vamos ligar pra ele, eu não Vamos ligar pra ele, eu vou É Alfinete Fibra Óptica aprovou Vamos ligar pra ele, eu não Vamos ligar pra ele, eu vou É Alfinete Fibra Óptica aprovou O cachorro! O bebê no Brasil! Eu fui panhar cacau e escorreguei caí Esta lambada é boa, feita no Icarapana Eu fui panhar cacau e escorreguei caí Esta lambada é boa, feita no Icarapana Nidete vai panhar cacau, eu vou, vou panhar cacau César Roberto onde está que não chegou Nidete vai panhar cacau, eu vou, vou panhar cacau César Roberto onde está que não chegou Vamos ligar pra ele, eu não Vamos ligar pra ele, eu vou É Alfinete Fibra Óptica aprovou Vamos ligar pra ele, eu não Vamos ligar pra ele, eu vou É Alfinete Fibra Óptica aprovou Alô André, meu parceiro da Alfinete E Alessandro Mandirego é nóis Alô André, meu parceiro da Alfinete Alô André, meu parceiro da Alfinete É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulher anda de copo na mão, biquíni e pidental Portando as fotos nas suas redes sociais Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe Com as amigas do coroa nunca aparece O cachorro O cachorro O vive no Brasil Cabeça branca Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana Porque novinha Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas do coroa Junto com as amigas do coroa nunca aparece Vambora coroa Eu não te falei que chegava a nossa vez Cabeça branca Agora chegou a hora papai Que nós vamos tentar Só garra brota hein Só gatinha É nóis É nóis Bora Cabeça branca é? Ô doença danada Essa tal de diabetes Ela tira a paz da gente Não deixa ninguém quieto Até o doce que comia Com elegância Até o suco que me dão Tem que ser com adoçante Mas meu amigo Até a paz eu já pedi Tem que ter muito cuidado Pra mim não me ferir Mas vou tentando A minha vida levar Eu não posso é desistir Tenho que me adaptar Até as gatinhas da rua Eu não posso lá morar Eu marquei um encontro Pra casar eu levei Me tranquei no quarto com ela Logo me decepcionei O meu parceirinho O meu parceirinho Que me deixou na mão Eu logo me lembrei Eita doença do cão Eita doença do cão Agora quebrou tudo Agora ficou mal Eita doença leprosa Essa aqui é a mulher O cachorro O cachorro O bim do Brasil O bim do Brasil O bim do Brasil O doença danada Essa tarde dia pede Ela tira a paz da gente Não deixa ninguém quieto Até o doce que comia Com elegança Até o suco Que me dão Tem que ser com adoçante Mas meu amigo Até a paz Eu já perdi Tem que ter muito cuidado Pra mim não me ferir Mas tô tentando A minha vida levar Eu não posso é desistir Tenho que me adaptar Até as gatinhas da rua Eu não posso lá morar Eu marquei um encontro Pra casar eu levei Me tranquei no quadro com ela Logo me decepcionei O meu parceirinho Que me deixou na mão Eu logo me lembrei Eita doença do cão Agora quebrou tudo Agora ficou mal Eita doença leprosa Essa aqui A mulher é esse uuuu É galera Deu a doença miserável hein Papai cê imagina hein Ninguém quer adoecer Ui Mulher tu foi pro mato E deixou a casa só Raposa veio comer O nosso galo tocó Mulher tu foi pro mato E deixou a casa só Raposa veio comer O nosso galo tocó Mulher tu foi pro mato E deixou a casa só E deixou a casa só Raposa veio comer O nosso galo tocó Mulher tu foi pro mato E deixou a casa só Raposa veio comer O nosso galo tocó Mulher tu foi pro mato Mulher tu foi pro mato E deixou a casa só Raposa veio comer O nosso galo tocó Eu saí para a cidade Pra fazer a investigação Descobri que não é raposa Foi o vizinho ladrão Mas comigo Mas comigo ele vai ver Ele vai se dar mal Se pegar na minha casa Juro que ele tem no pau Mulher tu foi pro mato E deixou a casa só Raposa veio comer O nosso galo tocó Mulher tu foi pro mato E deixou a casa só Raposa veio comer O nosso galo tocó Mulher tu foi pro mato E deixou a casa só Raposa veio comer O nosso galo tocó Mulher tu foi pro mato E deixou a casa só Raposa veio comer O nosso galo tocó A minha prima me chamou Pra gente ir caçar Numa mata fechada que eu não consegui entrar Tinha vareta de saca pra adornar Fizemos uma barrida e ficamos a esperar A meia-noite começou a me perguntar Se vareta de saca é que tu vem caminhar Pra tu caminha atento Pra tu caminha atento Em fareta de pacas E a dada correndo E a dada correndo E a dada correndo E a dada caminha atento O cachorro O cachorro O pib do Brasil Fim de semana, sempre sai pra ir à feira Pra comprar jacanatura, pra comer segunda-feira A minha prima, ela mesmo se engana Diz que jaca dá no pau e depois fica na cama Ela diz que jaca é pau, ela diz que jaca é rama É o pai nosso dela quando vai deitar na cama Ela diz que jaca é pau, ela diz que jaca é rama É o pai nosso dela quando vai deitar na cama Ela diz que jaca é pau, ela diz que jaca é rama É o pai nosso dela quando vai deitar na cama A minha prima sempre sai com as vizinhas Todo dia de manhã, sempre tem que estar vizinha É que ela mas caminha, é que ela mas caminha Todo dia de manhã, então tem que estar vizinha É que ela mas caminha, é que ela mas caminha Todo dia de manhã, então tem que estar vizinha É que ela mas caminha, é que ela mas caminha Todo dia de manhã, então tem que estar vizinha A menina cima me chamou pra ir lanchar Comprei um picolé, entreguei pra ela chupar Eu descobri que ela não tem moral Chupou um picolé e ficou lambendo o pau E ficou lambendo o pau, e ficou lambendo o pau E tá mulher sem vergonha, e tá mulher sem moral E ficou lambendo o pau, e ficou lambendo o pau E tá mulher sem vergonha, e tá mulher sem moral E ficou lambendo o pau, e tá mulher sem moral E ficou lambendo o pau, e ficou lambendo o pau E tá mulher sem vergonha, e tá mulher sem moral Se inscreva no canal Lá na minha casa mora eu e meu irmão Ele é muito fiquiçoso, veja a situação Se eu compro uma comida, apodrece no fogão Ele passa o dia todo na televisão Mas meu compadre me deixa o pirião O que é que eu faço com essa situação? Já vi que tudo ele não quer trabalhar Só tá na minha costa, ele não quer trabalhar Mas eu agora aprendi essa lição Pro preguiçoso, pra ele vou ser ruim Vou comprar minha comida, seu cozinho é só pra mim E seu cozinho é só pra mim Porque pro preguiçoso, pra ele vou ser ruim E seu cozinho é só pra mim Porque tô preguiçoso, pra ele vou ser ruim Lá na minha casa mora eu e meu irmão Ele é muito fiquiçoso, veja a situação Se eu compro uma comida, apodrece no fogão Ele passa o dia todo na televisão Mas meu compadre me deixa o pirião O que é que eu faço com essa situação? Já vi que tudo ele não quer trabalhar Só tá na minha costa, ele não quer trabalhar Mas eu agora aprendi essa lição Pro preguiçoso, pra ele vou ser ruim Vou comprar minha comida, seu cozinho é só pra mim E seu cozinho é só pra mim Porque pro preguiçoso, pra ele vou ser ruim E seu cozinho é só pra mim 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 Porque pôr preguiçoso pra ele, você é ruim Essa aqui é pra você que gosta de tal dia todo no Free Fire Eita parceira, agora vou comprar minha comida, seu cozinho é só pra mim A velha foi se vacinar, não sei o que aconteceu A velha foi se vacinar, não sei o que aconteceu Vazou, vazou, a vacina escorreu Vazou, vazou, a vacina escorreu Tá tudo errado, não tá legal Foi falta de atenção, fez a velha passar mal Não pode ser assim, não pode ficar A velha se aborreceu, começou logo a xingar E que foi a culpa, foi da enfermeira E pra resolver, chama logo a macumbeira E que foi a culpa, foi da enfermeira E pra resolver, chama logo a macumbeira A macumbeira, macumbeira A macumbeira, macumbeira A velha foi se vacinar, não sei o que aconteceu A velha foi se vacinar, não sei o que aconteceu Vazou, vazou, a vacina escorreu Tá tudo errado, não tá legal Foi falta de atenção, fez a velha passar mal Não pode ser assim, não pode ficar A velha se aborreceu, começou logo a xingar De que foi a culpa, foi da enfermeira E pra resolver, chama logo a macumbeira De que foi a culpa, foi da enfermeira E pra resolver, chama logo a macumbeira A macumbeira, macumbeira, macumbeira Só pra resolver, chama logo a macumbeira A macumbeira, macumbeira, macumbeira Só pra resolver, chama logo a macumbeira Agora eu vou chamar com a boca mariana Lá do terreiro de Adajacuba, Maranhão Cheguei! Comprei uma jumenta, uma jumenta pra vendar Jumenta bonitinha, mas é fácil de se dar Comprei uma jumenta, uma jumenta pra vendar Jumenta bonitinha, mas é fácil de se dar Eu não tenho carro, eu não tenho moto Eu já tô cansado de andar, é só a pé Comprei uma bateria, comprei uma de dar Comprei uma sofona pra jumenta carregar Eu e a jumenta só anda com mais de 100 Eu e a jumenta não tem pra ninguém Eu e a jumenta só anda com mais de 100 Eu e a jumenta não tem pra ninguém É bichinha boa, é bichinha boa É bichinha boa, é fácil de galopar É bichinha boa, é bichinha boa É bichinha boa, é fácil de galopar Comprei uma jumenta, uma jumenta pra vendar Jumenta bonitinha, mas é fácil de se dar Comprei uma jumenta, uma jumenta pra vendar Jumenta bonitinha, mas é fácil de se dar Eu não tenho carro, eu não tenho moto Eu já tô cansado de andar, é só a pé Comprei uma bateria, comprei uma de dar Comprei uma sofona pra jumenta carregar Eu e a jumenta só anda com mais de 100 Eu e a jumenta não tem pra ninguém Eu e a jumenta só anda com mais de 100 E eu e a jumenta não tem pra ninguém É bichinha boa, é bichinha boa É bichinha boa, é fácil de galopar É bichinha boa, é bichinha boa É bichinha boa, é fácil de galopar É bichinha boa, é bichinha boa É bichinha boa, é fácil de galopar É bichinha boa, é bichinha boa É bichinha boa, é fácil de galopar Legenda por Sônia Ruberti